TÍTULO II PUNIÇÕES DISCIPLINARES CAPÍTULO VII GRADAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PUNIÇÕES Artigo 21. A PUNIÇÃO DISCIPLINAR OBJETIVA O FORTALECIMENTO DA DISCIPLINA Parágrafo único. A punição deve ter em vista, o benefício educativo ao punido, e a coletividade a que ele pertence. Artigo 22. As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, em ordem de gravidade crescente. Item 1. Advertência Item 2. Repreensão Item 3. Detenção Item 4. Prisão e prisão em separado Item 5. Licenciamento e exclusão à benda disciplina Parágrafo único. As punições disciplinares de detenção e prisão, não podem ultrapassar de 30 dias. Artigo 23. A advertência é a forma mais branda de punir. Consiste numa demonstração feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular, ou ostensivamente. Parágrafo 1º. Quando ostensivamente poderá ser na presença de superiores, no círculo de seus pares, ou na presença de toda ou parte da OPM. Parágrafo 2º. A advertência, por ser verbal, não deve constar das alterações do punido, devendo, entretanto, ser registrada em sua ficha disciplinar. Artigo 24. Repreensão é uma censura enérgica ao transgressor, publicada em boletim, e que não priva o punido da liberdade. Artigo 25. Detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local que lhe for determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado. Artigo 26. Prisão consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para tal. Parágrafo 1º. Os policiais militares dos diferentes círculos de oficiais e praças estabelecidos no Estatuto dos Policiais Militares, não poderão ficar presos no mesmo compartimento. Parágrafo 2º. São lugares de prisão. Para oficial e asp-off determinado pelo CMT no aquartelamento. Para sub-tem e SGT, compartimento denominado prisgo de sub-tem e SGT. Para as demais praças, compartimento fechado denominado xadrez. Parágrafo 3º. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou aspirante oficial, pode ter sua residência como local de cumprimento da prisão, quando esta não for superior a 48 horas. Parágrafo 4º. Quando a OPM não dispuser de instalações apropriadas, cabe a autoridade que aplicou a punição, solicitar ao escalão superior local, para servir de prisão em outra OPM. Parágrafo 5º. Ó, os presos disciplinares, devem ficar separados dos presos à disposição da Justiça. Parágrafo 6º. Compete a autoridade que aplicar a primeira punição de prisão à praça, ajuizar da conveniência e necessidade de não confinar o punido, tendo em vista os altos interesses da ação educativa da coletividade, e a elevação do moral da tropa. Neste caso, esta circunstância será fundamentalmente publicada em boletim da OPM, e o punido terá o quartel por menagem. Artigo 27. A prisão deve ser cumprida sem prejuízo da instrução e dos serviços internos. Quando for com prejuízo, esta condição deve ser declarada em boletim. Parágrafo único. O punido fará suas refeições no refeitório da OPM. A não ser que o comandante determine o contrário. Artigo 28. Em casos especiais, a punição de prisão, para praças de graduação inferior à subtenente, pode ser agravada para prisão em separado, devendo o punido permanecer isolado, fazendo suas refeições no local da prisão. Esse agravamento não pode ceder à metade da punição aplicada. Parágrafo único. A prisão em separado, deve constituir a parte inicial do cumprimento da punição. Artigo 29. Licenciamento e exclusão à benda disciplina consistem no afastamento, exemplo oficial, do policial militar das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Parágrafo 1º. O licenciamento à benda disciplina, deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, mediante a simples análise de suas alterações, por iniciativa do comandante, ou por ordem das autoridades relacionadas nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, do artigo 9. Item 1. A transgressão afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar, e o decoro, e como repressão imediata, assim se torne absolutamente necessária a disciplina. Item 2. No comportamento mau, se verifica a impossibilidade de melhoria de comportamento, como está prescrito neste regulamento. Item 3. Houver sido condenado por crime militar, ou houver praticado crime comum, apurado em inquérito, excluídos, em ambos os casos, os crimes culposos. Parágrafo 2º. A exclusão à benda disciplina, deve ser aplicada exemplo oficial ao aspirante oficial, e à praça com estabilidade assegurada de acordo com o prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Parágrafo 2º. A exclusão à benda disciplina.